O que é isso ou aquilo? Você tem que se superar em seu corpo Mas que tem peça não se interessa Pois nós vestimos Nós vestimos Nas lábios dos sociais E quem sabe se talvez Mostra uma imagem seguinte vez Você se supera a tanta coisa Pois a coragem tem peça não se interessa Não dá para o que faz O que é isso demais E quem sabe se a razão Mas a nação é só o que ele tem A altura no mercado Vinha chuva E a força E sempre proporção E quem tem o geramento Seráem, gerais, gerais Verão, gerais E o vencer Comeceás O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL